E a larva começou já, é isso aí galera, sejam bem-vindos ao 15 minutos, hoje nessa sexta-feira aqui, entendeu? Tipo falando calma, entendeu? Tranquilo, sem estresse, sem correria, a gente vai apresentar aqui o 15 minutos sem cortes, certo? Diz aí, o que você acha? Eu diria que são os 15 minutos com cortes. É verdade, então assim, na verdade a gente não vai transmitir o 15 minutos de sexta-feira sem cortes, ele vai ser o com corte, porque eu falei errado aqui, certo? Mas normal, faz parte, acontece, e é isso aí, fiquem com o Jai iluminando e Bruce Dixon cantando e tal, e Marcela Dinei improvisando no violão agora, vai lá aí. A CIDADE NO BRASIL Esse é o rock da Arábia Esse é o rock da Arábia Isso é misturado o Brasil com o Egito Sidney Rodrigo Bazei Oi, olá Será que o programa é ao vivo? Se o programa for ao vivo, dê um oi aí Oi aí É, dá um oi aí pra ele Ah, rapaz, oi aí Vem cá, o apelido do quiabo é assim porque ele já sentou no quiabo Olha que coisa, asclareça porque ele só é o apelido do quiabo Ah, rapaz, não faz cheque, esquece, 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 esquece Isso aí, não dá pra nada, ô, é Nada não Esse é um truque bom, esquece de esquivar do negócio Você roubou um milhão de dólares da Receita Federal Onde já se viu Maravilhoso, esse clipe é muito bom, né, cara? Aliás, o negócio é esse, gato é crime, tem isso na TV aí dizendo que tem negócio de gato é crime Então não pode fazer, você que tá assistindo a gente ilegalmente, né, que a milícia fez um... Não, parar com o negócio de milícia é perigoso Não, parar, não, a milícia é muito legal, a polícia também e os traficos... Bom, a gente só falou de bicho de estimação, não tem nem a bicha de estimação, o que você acha da bicha de estimação? Como é que é a bicha de estimação? Eu não sei, nunca tive uma Agora, tem também bichos bizarros Sabe aquele seu coleguinha de escola que colava meleca embaixo da mesa, né, coisa e tal? Esse cara, ele não tem um cachorro nem um gato, o que que ele tem? Eu tenho um calopsita e ele se chama Rogério E aí ele assobia pra mim, quando eu me arranho com a tesoura, ele pia alto e aí eu queimo ele com cera de mel É assim Também eu vejo o pessoal de Ribeirão Pires, Ribeirão Pires é uma cidade dormitório O que seria uma cidade dormitório? Eu tava inspirado sobre essa cidade dormitório Ué, você chega lá pra dar um dormidão, então Eu botei esse mapa aqui da cidade dormitório, olha aqui, ó, tem um mapa aqui, você pode ver, ó Aqui é a Vila Cama Grande, né, tem a Avenida Travesseiro Pena de Ganso, que você vê na Pocoab Prateleira Favela do Cupim, Avenida dos Armários, Colchão, Colchãozinho, Jardim Criado Mudo Parque das Almofadas, Vila Beliche, Vila Sonho Bom, Coab dos Aposentos e Beliche de Cima É isso? É essa cidade Dá até sono agora, viu, rapaz? Tá aqui, tá aqui no mundo, aqui a cidade já pertence já aqui, ó, tá super aí, a cidade dormitório A banda do Zé Pretinho chegou, o quê? Agora também tem o dublador, que é muito legal, o dublador de séries, aquele cara que fala Tá ligado? Tá ligado? Esse cara, e eles sempre gostam de ter a voz muito grossa, inclusive no cinema sempre tem aquelas chamadas assim Tum, 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 one man, two destiny, two destiny, each man, this summer of the hour, the persecutor, when a man dies to alive, hey Jennifer, come back here, when the love seems to be lost, I don't want you anymore, this summer, the pretenders É assim, né? É? É muito louco, a voz muito grossa, a coisa é realmente louca André Asquisser, é de São Bernardo, e Hugo Oyama, ping, 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 ping Agora, foi lá que Lula conheceu Marisa Letícia, também São Bernardo, também é romance, alô, um beijo pra você de Rude Ramos, Caminho do Mar, Pauliceia e outros bairros que eu não sei o nome Aliás, falando nisso, tem um absurdo aqui, absurdo Cachorro faz um monte de filme, né? Né, Anastácia? Um monte de filme e não é bem pago Sabe aqueles filmes de sessão da tarde, tem um cachorro, um cachorro legal, olha ela na TV Então o negócio é o seguinte, o cachorro não é bem pago, quanto o Robert De Niro ganhou, quanto o cachorro ganhou, né? É absurdo O cachorro paga imposto? Paga imposto de pessoa física, pessoa jurídica ou pessoa cachórrica? Não bate que ela fica assustada Agora também tem uma coisa que eu acho maravilhosa, maravilhosa, é, na verdade, a sessão da tarde Não sei se vocês já perceberam, mas na sessão da tarde, os caras falam, parece que é um sorteio, aqui nós já separamos o sorteio E os caras falam exatamente, é sempre quase o mesmo texto, é assim, Kiabo, perceba Um cachorro do barulho, aprontando mil e uma confusões Ou por que não, uma turminha muito louca agitando a sua tarde Ou por que não, uma galera da pesada que vai tirar você do sério Ou por último também, aqui pode ser também, uma dupla pra lá de animada que não vai deixar você parado Por que que é sempre isso? Que loucura, rapaz Por que que é sempre, rapaz? Tem uma coisa histórica, bonita aí, porque São Paulo foi descoberto em Santo André É verdade, diz o texto aqui, que Martim Afonso de Souza e João Ramalho fundaram em 1553 Santo André E de lá ocuparam São Paulo O que Martim Afonso de Souza pensou quando viu a planície paulistana vazia, deserta Música de descobrimento de Martim Afonso de Souza Ele olha pro Planalto e pensa Temos 500 anos para destruir esse Planalto Rapaz vou construir estacionamento, shopping, viaduto Por que é que sempre botamos nome de gente velha em cachorro? Né? Que que é sempre, Damasceno Né? Uma coisa assim, velho, Arsenio Senhor Praché, Deus Né? Tem uma teoria que é a seguinte O cara olha pro cachorro e fala assim Eu vou sacanear esse bicho aí Ele não fala mesmo, não vai reclamar Se fosse pessoa reclamaria, quer saber? Vai se chamar Anastácia Tá aí, Anastácia Anastácia do papai Pois é, Anastácia Come tudo até o fim Valeu, garoto Ah, rapaz, que loucura Tá sabão diferente, Aba? O que é que aconteceu? Eu tô na melopausa Tá com problema na garganta? É isso aí, eu tô mudando de idade Tô mudando de idade, Petite Mudando de idade Agora eu tô aqui na potrona Você tá na potrona Corta isso aí que eu vou fazer minha necessidade aqui, pessoal Dá um quartinho